Vamos lá! Quem é o barulho da bomba de gasolina? Carro do aço! A minha suspensão está a rir já brava! Estás a ver como é que é? Só o ticado! E se está para andar com uma caixa com as mamas de fora é um espetáculo! Isso é que é preciso! Vão sempre a dar a dar! Tens som? Zucca que é Zucca gosta de som! Se tu não tens som neste carro não és o verdadeiro Zucca! Não me digas! Eu não tenho som! Eu me preocupo mais com o motor e estética! Mas não tenho som! Ainda é ter um sonzinho StarCode! Sim! Porque Zucca que é Zucca! Tem que ter som muito! Tem som no motor! Tem som no motor! Não estou a mentir! Zucca que é Zucca tem som no carro! E eu quis fazer o mesmo estilo japonês! Colocar-me ali nas portas! Temos de puxar? Está à vontade! De nada! É! Mas tens uma fuga de fã de louros! Temos de puxar! Teide fractura não! É que se tornou longe! Ta em selvagem